Vai minha tristeza E diz a ele que Sem ele não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os peixinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertado assim Rolado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho Sem ter fim Que é pra acabar Com esse negócio De você Viver assim Não quero mais Esse negócio De você Longe de mim Vamos deixar Desse negócio De você Viver sem mim Se todos fossem Viver a você Viver para a vida Viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Pois só Como a flor Como a luz Não aceitir Nem sofrer Existe a verdade Verdade que me errei Se todos fossem O mundo Viver para a você Estamos aí Gente, a vida Que o mundo se quer Estamos aí Pra ninguém Estamos aí Por amor e pra desilução Deixa cá Deixa cá Estamos aí Deixa cá Deixa cá Estamos aí Deixa cá Amém. Ah, meu amor, não vais embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção Não, eu te peço, não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ah, meu amado, me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que calusei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei Oh, meu amado, se soubesses Da tristeza que há nas preces Que a chorar te faço eu Se tu soubesses Num momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se tu soubesses Como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus 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 E de novo cairias Mas eu te amo O meu Isto Um velho calção de banho O dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar De pôs na praça Caíme Senti preguiça no coco E numa esteira de vime Beber uma água de coco é bom Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itacoão Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de rolha E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Vem devagar Ir sentindo a terra toda rodar Passa uma tarde Itacoão Ao sol guiar Itacoão Vim do mar Itacoão Falar de amor Itacoão Passa uma tarde Itacoão Ao sol guiar Itacoão Vim do mar Itacoão Falar de amor Itacoão Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque disque macio Que brota dos coqueiras E nos espaços serenos Sem ontem e amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itacoão Passa uma tarde Itacoão Passa uma tarde Itacoão Ao sol guiar Itacoão Ouvindo o mar Itacoão Falar de amor Itacoão Passa uma tarde 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 Itacoão É comum a gente sonhar Eu sei Quando vem o entardecer Pois eu também Dei de sonhar Um sonho lindo de morrer Vejo um berço e nele eu me debruçar Com o pranto a me correr E assim chorando acalentar O filho que eu quero ter Dorme meu pequenininho Dorme que a noite já vem Teu pai está muito sozinho De tanto amor que ele tem De repente eu vejo se transformar Num menino igual a mim Que vem correndo me beijar Quando eu chegar lá de onde eu vim Um menino sempre a me perguntar Um porquê que não tem fim Um filho a quem só queira bem E a quem só diga que sim Dorme menino levado Dorme que a vida já vem Teu pai está muito cansado De tanta dor que ele tem Quando a vida já vem Quando a vida enfim Vedar Vedar meu olhar dos olhos seus Ouvir a vida já vem Ouvir-lhe a voz a me embalar Um acalanto de adeus Dorme meu pai sem cuidado Dorme que ao encardecer Teu filho sonha acordado Com o filho que ele quer ter Ouvir a vida já vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo, de repente, ficou lindo, ficou lindo. Eu hoje estou me rindo, nem eu mesma sei de quê. Porque eu recebi uma cartinhazinha de você. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada você poderia ser. Se quisesse somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser somente minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente me fazer muito carinho E chorar bem de mansão Sem ninguém saber porquê E se mais do que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada, mais amada, mais amada pra valer Aquela amada, pelo amor predestimada Sem a qual a vida é nada Sem a qual se quer morrer Você tem de vir comigo Em meu caminho Você tem de vir comigo Em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os seus olhos têm que ser Só dos meus olhos E os seus braços O meu ninho No silêncio de demor E você tem de ser a estrela derradeira Minha amiga e companheira No infinito De nós dois Tem certos dias Em que eu penso Em minha gente E sinto assim Todo meu peito Se apertar Porque parece Que acontece De repente Como desejo de eu viver Sem me ver Sem me notar Igual a como Quando eu passo No subúrbio Eu muito bem Vindo de trem De algum lugar E me dá Uma inveja Dessa gente Que vai em frente Sem nem ter Com quem contar São casas simples Com cadeiras na calçada E na fachada E na fachada Escreta em cima Que é um lar E na fachada E na fachada Como lutar Como lutar Eu que não creio Peço a Deus Por minha gente Por minha gente A gente humilde Que vontade De chorar E na fachada E na fachada E na fachada E na fachada Eu caio de possa Eu sou quem eu sou E eu saio da fossa Eu saio da fossa Xingando e na gol Você que ouve e não fala Você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma pala Você vai ter que aprender A tonga da mironga do cabulete 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 Eu caio de bossa Eu sou quem eu sou Eu saio da fossa Xingando e na gol Você que lê e não sabe Você que reza e não crê Você que entra e não cabe Você vai ter que viver A tonga da mironga do cabulete Na tonga da mironga do cabulete Na tonga da mironga do cabulete Você que fuma e não traga Você que fuma e não traga Você queira a tonga da mironga do cabulete Na tonga da mironga do cabulete Pra tonga da milonga do Capuletê 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 Tá longa, tá pirona, tá punecer Tá longa, tá pirona, tá pirona E por falar em saudade Onde anda você, onde andam seus olhos Que a gente não vê, onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos pares de idade, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos pares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você vem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos pares Onde anda você Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos pares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você vem que podia me aparecer Você vem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos pares Onde anda você Onde anda você A marcha da quarta-feira de cinzas? A marcha da quarta-feira de cinzas? Carleira, é isso Acabou o nosso carnaval Ninguém ouve cantar canções Ninguém passa mais Brincando feliz E nos corações Soldades e cinzas Foi o que restou Pelas ruas O que se vê É uma gente Que nem se vê Que nem se sorriu Se beija e se abraça E sai caminhando Dançando e cantando Cantigas de amor E no entanto É preciso cantar Mas que nunca É preciso cantar É preciso cantar E alegrar a cidade A tristeza A tristeza Que a gente tem Qualquer dia Vai se acabar Todos vão sorrir Voltou a esperança Voltou a esperança É o povo que dança Contente da vida Feliz a cantar Porque são Porque são tantas Beleza Os velhos carnavais Que marchas tão lindas E o povo cantando Seu canto de paz 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 Não é a mesma Não é a mesma Que te viu Nascer dos braços meus Caí Caí A noite Sobre o nosso amor E agora Só és todo o amor Uma palavra A Deus Ai, vontade de ficar Mas tento de ir embora Ai, que amar é se morrendo Pela vida fora É refletir na lágrima Um momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Ah, mulher estrela refugio Parte Mas antes de partir Rasga meu coração Grava As gás no meu peito em dor Esvai em sangue Todo amor Toda desilusão Ai, vontade de ficar Mas tento de ir embora Mas tento de ir embora Ai, que amar é se morrendo Pela vida fora Pela vida fora É refletir na lágrima Um momento breve De uma estrela De uma estrela pura De uma estrela pura De uma estrela pura De uma estrela pura De uma estrela para tomar De uma estrela pura Para existir no meu peito emуда Tá falando com ela Vamos fazer como a gente fazia lá no nosso showzinho lá de Mar del Plata Ah, vamos embora Direitinho como a gente fazia lá Dá uma curtidinha nela Ah, vamos, é sempre o tempo, né Depois você faz um solinho Claro, claro Então vamos Catalano Esta é tua, Catalano Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, sol de panema O seu balançado é mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar É você, meu irmão Ai, por que estou tão sozinho? Ai, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Ai, por que estou tão sozinho? Ai, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha A sirena só cresce e quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O samba da bênção é um tema meu Que é feito com o samba Que eu pedi a bênção A todos os grandes sambistas do Brasil Desde o viejo Pixinguinha Este grande maestro de nosso samba Este que é o padre de nós todos Até os meus mais jovens Companheiros de trabalho Como Edu Lobo Francis Heim Chico Buarque de Holanda E agora Este querido companheiro Que está aqui comigo Toquinho É melhor ser alegre Que ser triste A alegria é melhor A coisa que existe É assim como a luz No coração Mas pra fazer um samba Com beleza É preciso um bocado De tristeza Preciso um bocado De tristeza Senão não se faz um samba Não Senão Senão é como amar uma mulher Só linda E daí Uma mulher Uma mulher Tem que ter qualquer coisa Além da beleza Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza De se saber mulher Feita apenas para amar Pra sofrer pelo seu amor E pra ser só perdão Fazer samba Não é contar piada Quem faz samba assim Não é de nada O bom samba É uma forma De oração Porque o samba A tristeza Que balança E a tristeza Tem sempre uma esperança Tristeza Tem sempre uma esperança De um dia Não ser mais triste Feita essa gente Que anda por aí Brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer E não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer Que tem sem provar Muito bem provado Com certidão passada Em cartório do céu E assinado embaixo Deus E confirma reconhecida A vida amigo A vida é a arte do encontro Embora já tanto desencontro Nessa vida Há sempre uma mulher A sua espera Com os olhos cheios de carinho E as mãos cheias de perdão Põe um pouco de amor Na sua vida Como no seu samba Põe um pouco de amor Numa cadência E vai ver que ninguém No mundo Vê se é beleza Que tem no samba Não Porque o samba Nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco Na poesia Se hoje ele é branco Na poesia Ele é negro demais No coração Eu por exemplo O capitão do mato Vinícius de Moraes Poeta e ex-diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá Saravá Abenção senhora A maior e a lorixá da Bahia Terra de Caíme e João Gilberto Abenção Pixinhinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor Abenção senhor Abenção cartola Abenção caninha Sua benção Ismael Silva Abenção meu grande Heitor dos prazeres Abenção mestre Nelson Cavaquinho Abenção meu grande Geraldo Pereira Abenção Wilson Batista Abenção meu bom Ciro Monteiro Você sobrinho de Nonô Abenção Ari Abenção Noel Abenção todos os grandes sambistas Do meu Brasil Branco, preto, mulato Lindo e macio Como a pele de Oxum E agora de Ansan também Abenção maestro Antônio Carlos Jobim Parceiro e amigo querido Você que já viajou tantas canções comigo E ainda há tantas a viajar Abenção Carlinho Lira Parceirinho 100% Você que une ação ao sentimento E ao pensamento Sua benção Saravá Abenção Baden Powell Parceiro novo, amigo novo Que fizeste este samba comigo Sua benção meu amigo E abenção aos meus parceiros da nova geração Sua benção Edu Lobo Sua benção Francis Reime E sua benção meu querido Toquinho Nós agora estamos tirando um sarro juntos Que não é legal Sua benção meu parceiro Abenção que eu vou partir Eu vou ter que dizer adeus Mas não sem antes pedir a benção A essa maravilhosa cantora da Bahia Que está gravando esse disco conosco Sua benção Maria Betânia E eu quero pedir a benção também Aos jovens músicos Argentinos Que estão tocando conosco Gente da pesada Cacho Gomes na percussão Sua benção Saravá Saravá E no baixo Alfredo Remos Saravá Saravá Na bateria Usurdo Rochner Saravá E no piano E que também está dirigindo Toda esta patota Mike Ribas Saravá Saravá E abenção também ao técnico de gravação Carlos Pires Saravá 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 E abenção ao amigo Alfredo Radozinski E sua mulher Raquel Raquel Que eu chamo particularmente de Farolito Saravá 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 E um saravá especial Pra minha querida mulher Jesse E a sã da minha vida Eu te amo Saravá Saravá Põe um pouco de amor numa cadência Vai ver que ninguém no mundo Vê se a beleza que tem no samba Não Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no coração